Eu vou te fazer aqui na voz Tá ligado? Desde já agradecer a todos que estão concorrendo que estão fortalecendo Atentos do CEA na Mala Produções Essa daqui foi feita num momento de tristeza também Pensando na superação Espero que vocês gostem aí Se alguém gostar, compartilha Adicionando esse Eu vou te fazer naquele modelo Os tempos Estão no mundo Vai ter vibe e os bons Não desisto Eu resisto no dom Subo no palco Alegra a família Tanto pra esquecer os mares dessa vida Às vezes eu falo e converso com Deus Até me conformo Que Ele me esqueceu Mas não esqueceu Ninguém me esquecerá não Porque eu canto e no passado Eu tô olhando tanto não Pense no teu problema Tu não pode se quejar Lembre das crianças que estão sem lar Lembre daqueles que não pode andar Pense naqueles que não pode enxergar Uma coisa que oferece É amizade verdadeira Estar do seu lado Na alegria ou na tristeza Estar na fatura Mesmo se não tem mesa Mesmo no sofrimento Pra me estabelezar Às vezes O que se faz aqui O que se faz aqui? E para aqui? Eu vou conseguir Pense no sofrimento Emocionado Tchau 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 Tchau